Uma operação entre Ibama, Polícia Federal e Exército flagrou armas, peles e carcaças de animais que teriam sido abatidos ilegalmente no Pantanal. A fiscalização numa fazenda suspeita de promover safaris de caça foi ontem à tarde. A fazenda Santa Sofia fica no Pantanal de Aquidauana, na divisa com Corumbá. Essas imagens cedidas pelo Ibama mostram o momento da abordagem. Não havia nenhum responsável na pousada, apenas o caseiro estava na sede. Os policiais federais encontraram no local armas e munições de vários calibres. Bolsas feitas de pele de onça pintada e crânios do animal que está ameaçado de extinção. Os fiscais também apreenderam 12 galhadas de cervo e uma pele de sucuri de 3 metros e meio de comprimento. Isso daí está em contradição com a legislação ambiental. Não é permitido você ter produtos sobre produtos, ou seja lá, crânio ou galhada de cervo, essas coisas, numa propriedade que tenha fim turístico. Isso daí você chega à conclusão que ele está usando parte do animal silvestre para atrair o turismo. O monitoramento da fazenda Santa Sofia no município de Aquidauana durou quase 10 meses. Os trabalhos começaram logo depois da Operação Jaguar, realizada em julho do ano passado, e que resultou na prisão de 11 pessoas. Para constatar que as atividades ilegais eram realmente praticadas na propriedade, fiscais do Ibama e agentes da Polícia Federal realizaram várias ações aéreas e por terra na região. De acordo com a Polícia Federal, as investigações que apuram grupos criminosos que organizam safaris no Pantanal com o objetivo da caça ilegal já duram dois anos. No ano passado, seis brasileiros, incluindo um biólogo do Paraná, e mais cinco estrangeiros foram presos em flagrante, enquanto se preparavam para mais uma caça no Pantanal. Nossa produção procurou a dona da fazenda, onde ontem foi realizada a Operação Jaguar 2. O advogado de Beatriz Rondon foi quem se pronunciou. Na realidade, essas armas que foram apreendidas são todas armas legalizadas, e essas peles de onça, uma pele, um crânio de uma onça, são coisas antigas, de 40, 50 anos atrás, porque a dona Beatriz, a família da dona Beatriz, está no Pantanal há mais de um século, então isso é coisa que vem há muito tempo. E ela não tem interesse nenhum em caçar onça, nem permitir que se faça esse tipo de atividade. E o MSTV teve acesso a imagens que mostram os caçadores diante das presas, animais que por lei deveriam ser protegidos. As investigações ganharam força a partir deste vídeo anônimo. O MSTV teve acesso ao material, que teria sido produzido por um turista norte-americano. As imagens são fortes. Em 20 minutos de gravações, o vídeo revela a ação impiedosa de caçadores que desafiam a lei. Entre os chefes da quadrilha, segundo as investigações, está Antônio Teodoro de Melo Neto, mais conhecido como Tonho da Onça. Ele é apontado pela polícia como o maior caçador de onças do país. Chegou a trabalhar numa organização não governamental de proteção aos felinos, mas teria continuado a caçar e a bater onças no Pantanal. No ano passado, ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça e ainda está foragido. A Polícia Federal também investiga um turista russo que aparece nas imagens, atirando na direção dos animais. As investigações vão ser mais aprofundadas e aí a gente vai poder esclarecer com maiores detalhes. O vídeo teria sido gravado na fazenda Santa Sofia, na região de Aquidauana. A dona da propriedade já foi multada pelo Ibama em 10 mil reais por animal abatido e poderá ser processada por crime ambiental. Nesta cena, ela aparece no local de uma caçada. É uma grande fêmea, muito bonita. E estava comendo minhas vacas aqui. A polícia também investiga se a fazendeira faz parte de um esquema que promove, ilegalmente, safares turísticos de caça na região pantaneira. Dificilmente aconteceria um safari numa fazenda se não tivesse o consentimento do proprietário. E o material apreendido também, seja os armamentos, a munição, os couros de onça, os crânios apreendidos também. Tudo leva a um credo que ali estava montado, vamos dizer assim, um safari, ilegal, completamente ilegal, de crime ambiental, especificamente do crime contra a fauna do Pantanal. A fazendeira Beatriz Rondon é ex-presidente da ONG Sodepam, a Sociedade de Defesa do Pantanal. Até agora, os investigadores do IBAMA e da Polícia Federal revelaram que safários de caça eram realizados também em Mato Grosso e no Amazonas. Os pacotes turísticos ilegais custariam até 60 mil reais. E aí E aí E aí